Salve, salve pessoal! No vídeo de hoje vamos fazer um comparativo aqui de qualidade de gravação do áudio da SJ7 Star com microfone externo e sem microfone externo. O áudio que você está ouvindo nesse momento é o áudio original da SJ7 Star sem qualquer tipo de filtro ou edição e sem microfone externo. Agora eu vou estar instalando o microfone original da SJC, tá ok? Esse microfone original da SJC suporta câmeras como a SJ6, SJ7 e a SJ360. Então vamos instalar aqui o microfone na SJ7 Star e a gente volta aí para ver como é que fica a qualidade do áudio com o microfone externo. Então vamos lá! Então pessoal, nesse momento o microfone externo está conectado na SJ7 Star e está aqui conectado também na minha jaqueta para vocês terem uma ideia da qualidade do áudio com o microfone externo instalado na SJ7 Star. Lembrando que aqui com o microfone também não fiz nenhum tipo de ajuste na qualidade do áudio. O áudio é o original da câmera. O volume está em 100% ali na configuração da câmera para gravação. Ou seja, não tem nenhum tipo de filtro ou edição aí na qualidade do áudio dessa câmera, nem alteração de volume para mais ou para menos para que você possa ter uma ideia aí de comparação com e sem microfone externo na SJ7 Star. Principalmente se você deseja comprar uma câmera dessa e tem dúvidas a respeito da qualidade do áudio, tá ok? Então é isso pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Quem gostou deixa seu joinha. Não esqueça de conferir também o comparativo de áudio com e sem microfone externo na SJ6 Legend. O link do vídeo está aqui embaixo na descrição do vídeo e também aqui em cima para quem quiser conferir. E claro, para quem já tem uma câmera, uma SJ6 Legend ou uma SJ7 Star, deseja comprar um microfone igual esse, um original, estou deixando aí na descrição do vídeo links com ofertas para esse produto que vale a pena você conferir, valeu? Abração pessoal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!